Tipos de amigas Todo mundo tem aquela amiga nerd A que está sempre estudando E que te empresta uma caneta Quando você perde Que tira as melhores notas E sempre te dá aquela forcinha Na hora da prova Tem também aquela Que é toda patricinha Que mais parece uma Barbie Ela adora te dar dicas de moda e maquiagem Adora ir ao shopping Para fazer umas comprinhas E não vai embora até passar em todas as lojas Sabe aquela amiga Que vive apaixonada Adora falar sobre seus amores platônicos E como o garoto que ela está Paquerando é lindo É aquela que ama ler livros de romance E sempre se apaixona Por todos os personagens Tem aquela amiga Que vive tirando selfie E o pior de tudo é que ela posta no facebook As suas fotos mais feias Acredite Ainda tem muitas fotos Que você nem sabe que existem Essa é a famosa amiga comilona Você vai a semana inteira para a academia E segue a sua dieta certinho Até chegar o fim de semana E ela acabar com o seu regime E tem aquela outra amiga Que ama a música Sempre alímos encontros de amigos Tocando alguma canção Com um de seus instrumentos Ah, e claro que não podemos deixar De falar da melhor amiga Aquela inseparável Com quem você passa várias horas No telefone conversando Dando boas risadas dos micos Que vocês já passaram juntas Se você tem uma amiga Que é exatamente como uma dessas Mostre para ela O quanto é especial para você Compartilhe E aí E aí